Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal. Estou novamente no Aramalinhos Fernando, unidade moca, dessa vez pra mostrar alguns itens de volta às aulas pra vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar principalmente acessórios, então vai ter borracha, apontador, fita corretiva, tesoura, régua e muito mais. Tá? Então já se prepare. Então antes de mais nada, já deixa a sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga. Agora chega de blá 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 e bora lá conferir. Bora começar aqui então, gente. Encontrei kit de borracha do Now United. Eu queria que tivesse do BTS, tô chateada. Tá saindo ali o kit com quatro... É, eu quero muito. Se sair, por favor, alguém me avisa. 10 reais e 90 centavos. Olha que bonitinho. Ai, eu amei. Ó, esse daqui é da Mi, tem do Mickey, tem dos Heróis. Tem do Homem-Aranha também. E tudo por 5,90. 5,90 a cada. Aí tem da Hello Kitty aqui pro lado, que tá saindo por 3,90 o kit com dois. Eu acho que eu comprei esse. Minha cara da Hello Kitty amava. Olha que coisa mais linda. É a Bubu, e tá muito barato, você viu? 1,99, gente. Com duas. A minha mãe perguntando quem é essa. É a Aninha, mãe. Agora, da onde ela surgiu, eu não faço ideia. É a Anitinha. É a Anitta. É a Anitta. O que é Anitta? Meu Deus, é a Anitta. É a Anitta, só que pequenininha, que da hora, gente. Tá saindo R$1,99 também o kit com dois. Aí tem apontadores, olha só isso. Meu Deus, 99 centavos, mãe, da Capitã Marvel. Tá, mas aí aqui pro lado tem dos Avengers, por R$4,30, pelo mesmo valor, tem também da Anitta, bem fofinho. Uau! Isso, ó, vem dois apontadores. São lindíssimos. E essa, eu compraria esse. R$7,90. R$7,90 da Disney, esse daqui é do Mickey. Ai, meu Deus. R$7,50 do Mickey. E aí, esses daqui, eles têm a cabecinha assim, né? Então é aquele apontador que você tem que jogar o lixo fora, sabe? Você tem que levantar e jogar. Não tem a... É, não tem a lixeirinha e esses, eles já vêm com a lixeirinha, são estampados também e estão saindo por R$4,40 cada. Eu amava isso aqui. Ah, o que que é? Aquele apontador de dois, sabe? Que dá pro lápis fino e pro lápis grosso. Pra mim, sempre deu, eu usava bastante. Aí tá saindo R$5,30. Tem rosa, tem azul, cinza aqui pra cima. E aí tem esse outro apontador meio arredondado, que é nesse mesmo sistema, que vem com duas pontas. Agora, se você tá procurando algo mais acessível, tem os tradicionais da Léo e Léo, que estão saindo sabe por quanto, mulher? R$1,20. E aí você pode pegar também... A borracha. A borracha de borrachas coloridas, psicodélicas, que eu gostei da Léo e Léo, por R$2,10 vem duas. E aí tem estampas diferentes, né? Pra gente poder escolher. Ai, eu adorava isso quando era criança. Pra colocar na ponteira? Eu sei que é simples, mas eu gosto disso. Acho que, pelo menos, é prático. É prático. No outro vídeo, a produção falou que ama lápis que vem com a borracha na ponta. Então é literalmente isso, né? Aí vem com cinco unidades e tá saindo R$0,70. E do lado já tem as borrachas que elas são plastificadas. Gente, é muito barato. Essas borrachas, elas são boas. Porque não adianta ser só bonita. Tem umas que são bonitas e não são boas. Não funcionam. Eu gosto assim. Borracha que realmente apaga. E elas estão saindo por R$1,90 o kit com dois. A produção achou mais borrachas. Agora da Marcatriz. Parece com aquela outra, né? É, parece com aquela psicodélica da Léo e Léo. Só que ela é mais grossa também. Tá saindo R$4,50. E tem umas bem diferentes, olha, com estampinhas. Essa no caso de sorvete com negócio de praia. Aí tem aqui pra cima de Kombi com praia. Tá saindo cada kit por R$3,70 com duas. É, essa borracha não apaga nada. Essa borracha branca toda. Eu amava que tipo saía bastante pozinho. Mas ela não apaga. Ai, eu amava. Tá saindo R$1,40. Agora, mas você viu essa fita corretiva? Nossa. Olha que diferente que ela é. É muito fininha, né? Tá saindo R$7,99. Pelo que eu vi, tem outras cores. Que bonitinho! É um mini apontador. É, só pra aquela única apontada. Tá saindo R$2,99. E aí, ó, lembra que você falou que amava? Ui, que você amava colocar na ponta. Pera aí. Vem com duas. E essas daqui são coloridas. E tá saindo por R$1,70. E essa você pode contar pra mim. De tudo que eu vi, é uma coisa... A primeira coisa que eu quero levar. Ai, tá falando que é pra destro e canhoto. Uau! Eu sou canhota! A invenção mais sensacional do universo. Borracha pra quem? Pra canhoto. Quem é canhoto aí, por favor, coloca... Você sopra. Tipo canhoto. Olha só. E aí, aqui pro lado tem os kitzinhos também de borracha com apontador. Olha que fofo o apontador, mãe. Tá saindo R$7,50. Tem várias cores. Tem assim, laranja. Tem amarelinho também. Ai, da Barbie! Ai, que fofinho! R$6,99. Também veio a borracha com apontador. E aí tem... Não, mãe, da capricho. Sorry, not sorry. Você acha lindo? Sinto muito, eu não sinto muito. Você veio do Toy Story? Cadê? Ai, gostei. Toy Story. Agora tem novos filmes, né? Tá saindo R$6,99. E tem dos carros também por R$6,99. Ai, do Batman. Também curti. Eu gostei mais do Batman. Parece um negócio meio quadrinhos. A produção borracha de goma, mãe, é borracha tradicional que você já conhece. Aquela plastificada. Por que tá escrito goma? Porque é assim. Aí tem a neon que tá saindo por R$3,90, o kit com dois. E a convencional também por R$3,90. Olha, mãe, você tinha mostrado assim, né? Tá R$1,75 da Merkur. Mas você viu que tem colorido? Eu prefiro colorido. Rosa com roxo, R$2,10. E tem também o azul com verde, R$2,10. Eu posso ter uma borracha de canhoto. Ai, já esqueceu tudo, né? Só que é aquela agora. Miga, para tudo e corre já pro meu Instagram. O que você tá fazendo aqui que você ainda não tá me acompanhando por lá, hein? Tô sempre mostrando mil e uma novidades. A gente tem vários cupons de desconto. Inclusive prêmios pras migas engajadas, tá? Então corre pra vocês não perder. Uau, o Faber é tudo. Essa borracha é boa. Eu tinha essa aqui. Você comprava pra mim, sabia? Esse tamanho? Sim, comprava. Existia? Existia, já existia na minha época. E aí ela vem aqui com o apontador, entendeu? E a borracha na ponta tudo junto. Tá saindo R$7,50. Tem várias cores. Todo pink, tem amarelão. Tem esse daqui que é preto com a borracha colorida. Nossa, olha essa preta com cor de rosa. Achei maravilhosa essa. Acho que eu gostei mais dessa da do que dessa. Eu acho também, viu? E aí aqui pro lado, é corretivo, né? Olha, caneta corretiva lá pros corretor. Olha que bonitinha essa da Faber. E ela é pequenininha, gente. Super compacta. Tem rosa, tem azul e vermelha. Tá saindo R$6,70. E tem a fita corretiva também, né? Que eu acho muito mais prático, faz menos caca. Tá saindo por R$16,90. É, mas é que é da Faber. Ah, porque essa é grande, né? E essa daqui, ela vem com 10 metros. Aí tem apontador triangular também da Faber, que tá saindo por R$2,99. Então, pastel, olha que perfeição. Este cor-de-rosa. E este outro é apontador duplo? Não, é apontador convencido. Ele só é gigantesco mesmo. R$3,99, olha o roxo. Gente, essa borracha é muito sensacional. Você viu isso, mulher? Só uma borracha? É uma borracha troca-ponta. Então tá bom, esquece todas as outras que a gente já viu, porque esse é muito legal, diferente. Você, quando tá acabando, aí você vem e empurra pra cima, entendeu? Uma nova, igualzinho aquelas lapiseiras de criança. R$6,70. Tem que te dar Radex de branquinho, né? Aquele branquinho que parece o pincel de esmalte, junto com a cola. Tá saindo R$5,99. Já descobri uma coisa que tem que ter nesse vídeo, cola. Cola, é verdade. E aí tem o kit assim também, do branquinho com a borracha por R$5,70. Nossa, que diferente o formato desse, né? Nossa, eu amei, arrasaram no design. Paper Matte, tá saindo R$19,50. Essa daí tem 8,5 metros. E tem o branquinho convencional, né? Aquele líquido que tá saindo por R$8,99. Ai, olha esse da Bic, preferi mil vezes. Você vem pra gostos dos pequenininhos, mãe. 50% mais produto. Esse daqui tem 12 metros. Uau, bastante. Ele é mais larguinho e tá saindo R$19,50. Gostei. Olha, tem mais fita corretiva. Como? Mãe, vem ver isso. Cola em fita. Você tá brincando? Sabe quando você quer colar uma folha, por exemplo, no caderno? Meu Deus, isso é inovador. Sensacional. Esse daqui é da marca Léo e Léo e tá saindo por R$6,30. Tem, arrasam mesmo nos lançamentos, né? E aí tem as colinhas, olha, da Molin, que são de personagens. Então tem dos Avengers, várias, pra gente escolher. Tá saindo R$3,99. E a convencional R$4,99. Eu gosto dessa cola que eu acho que ela tem cola em volta. Ela tem muita qualidade, né? A Prit, eu também gosto. Aí tem a de 10 gramas. Você conseguiu achar o preço? Não, mas eu tô tentando achar o preço. Quanto tá, mulher? Não dá pra ver o preço. É, tá sem preço, gente. Você tem essa menorzinha, aí você vai ter a intermediária, que eu não estou vendo o preço. Eu só sei que é de 40 gramas, que a bem grandona tá saindo por R$12,90. As outras eu não achei, não. Gente, olha isso. Muito grande, né? Top. Cola branca. Olha, essa daqui é da Cola Mais. Tá saindo R$1,85. Qual que você quer mostrar, mulher? Da Prit. A produção... A produção engana com a Prit. Não, é, mas é que essas daqui realmente tem bastante qualidade mesmo. E essa... Não, é que não tem até massa ali, senão. Essa é 35 gramas. R$3,30. Aí tem 110 gramas. R$5,90. E R$225? R$10,50. Isso daqui eu usava em aula de arte, sabia? Essa coluna. Ah, sim, porque tinha que colar um monte de coisa. É, na real fazia coisa meio arte-ataque. Aquele que você pega o papel, aí você molha com cola e água e põe em volta da bexiga. E aí depois estoura. E faz bastante sujeira. Exatamente, era o que eu mais gostava. Tá saindo R$19,90 essa de 500 gramas e tem a de 1 quilo, que tá R$23,99. Bora agora pra algumas opções de réguas. Gente, olha que bonitinhas essas opções. Tem ela inteira, né, de uma cor só, que tá saindo por R$1,70. E essa outra versão meio transparente, por R$1,39. Com certeza eu compraria essa. É, então pastel, achei muito fofa. Aí tem também as maleáveis, você já viu isso? Acho uma da hora, cara, ela se dobra inteirinha. Tá saindo R$8,70 e essa é de 30 centímetros. Tem o transferidor 360 graus, que tá saindo por R$1,99. E o que é metade, né, 180 graus, que tá saindo por R$1,59. Olha que legal, esse conjunto geométrico. O kit vem com várias réguas, né? Tem o de R$180, tem aqui também uns diferentões de canteiro. A régua convencional tá saindo R$15,50. E a da marca Molint tem uma baita qualidade, né? Meu Deus! Eu também, eu era apaixonada. Que é aquela régua que você vem até com as letrinhas, sabe, números. Tá saindo R$3,99 só. E aí tem várias cores. Tem várias opções aqui também de tesouras. Essa daqui da Molinha é super fofinha, da gatinha Marie. Tá saindo R$9,90. Aí pra cima tem também do Batman por R$9,99. Gente, essa daqui é aquela que corta tudo assim, ó, de ondinhas. R$8,30. E ela corta até EVA. Tem essa outra, ó, neon, cor de rosa neon, que tá por R$6,20. E essas que elas vêm com o negocinho pra poder parar, tá vendo? Tesoura automatique. Encaixe perfeito. Ah, é pras crianças, é bem prática. Tá saindo... Pra quem que seria? R$5,99. Pra mim, ué. Eu uso tesoura também, tesoura. Ah, e essa daqui também é aquela que você corta assim, ó, e corta até EVA, né? É da Léo e Léo, aí tem as coloridas. Olha a rosa com roxo. Meu Deus, R$4,90, mãe. É muito baratinho, né? E tem assim, mais simples por R$2,70. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir todos esses itens e achadinhos, né? Gente, eu tô completamente apaixonada. Principalmente nas borrachas, cara. Tem uma mais perfeita que a outra. Eu faço coleção, tá bom? Gente, eu faço coleção daquelas de bichinho. Posso até fazer um vídeo temático depois pra vocês. E é isso. Espero no próximo. Mil beijos. Tchau. Tchau. Tchau.